Sonhando? Se é isso, eu não quero acordar. Me fala, onde é que você estava pra poder te alcançar? Ei, tô tão longe. Um menino na vila Surumu, filho de pai pescador, aprendendo a pescar com o pai. Já tô até ouvindo o barulhinho do rio. Eu gostava mesmo de ver João de Barra fazendo casa. Brincava de fazer tijolo. 13 anos foi trabalhar numa obra e aí o tempo voou. Tá arrependido de se aposentar? De jeito nenhum. E a razão tá aqui, ó, comigo agora. Eu tenho um grande amor pra viver na minha vida. E não abro mão. Atenção, senhor Real. Alerta no Titã. Eu não quero mais saber dos problemas desse reino, Frank. Chama Gorete. Impossível. Ela está trancada com seu staff. Incomunicável. Atenção. Crise na portaria do Titã. Eu nunca vou perdoar o Budansky. Nunca. Calma, Gorete. Calma. Procura ficar tranquila. Claro que deve haver uma explicação pra tudo isso. Uma explicação? Pro meu marido, é? Pro meu marido destruir o meu momento de glória? Claro que tem. Isso é um complô. Ele queria me destruir. Dona Gorete, toma aqui. É chá branco. Ajuda a combater os radicais de livre. É um complô. É um complô pra acabar comigo. Plô, o que é isso? Isso foi uma infeliz coincidência. Mas o Leal já foi à delegacia. Não demora nada ele estar aqui sã e sã com seu marido. Você vai ver. Pois tudo que eu mais quero é que eles fiquem lá pra sempre, tá? E você? Quem deu o direito de falar comigo como se eu fosse uma pobre de uma coitada? Ela só tá tentando ajudar, Dona Gorete. Não preciso ajuda nenhuma dessa mulher. Eu sou a rainha do Titã. E eu tive mãe, viu? Ela que devia estar aqui do meu lado. Ah, sinto muito. Eu não pensei... Escuta aqui. Ninguém vai ocupar o lugar da minha mãe. Ninguém. Tô aqui no fio de cabelo da Elia. Neman. Eu abro a minha boca sempre tão discreta pra revelar certas coisas que você odiaria ver chegar aos ouvidos de certas pessoas. Você não se atreveria. Por que vocês dois estão discutindo?